Fala, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal e que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vai começar os pagamentos do novo auxílio emergencial. O Rodrigo Pacheco, senador lá e presidente do Senado Federal, confirmou, sim, que teremos a nova prorrogação e que irá iniciar o mais rápido possível os pagamentos do novo auxílio emergencial. E também ele falou em relação aos valores. É, você também beneficiário do Bolsa Família, vamos bater aqui um papo bem legal. E você, mãe-chefe de família que ainda está com alguma dúvida se vai receber em dobro ou se não receberá em dobro, vou passar tudo bem detalhadamente para todos vocês. Se desejam compreender isso e muito mais, é bem simples. Basta ficarem no vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, deixa o like para fortalecer o canal. E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo. E também estamos no TikTok, vai aqui na descrição do vídeo, que vocês vão ficar por dentro de todas as nossas redes sociais. Vamos para o vídeo, valeu! Sim, meus amigos e minhas amigas, vamos aqui direto para o vídeo. E eu peço a todos vocês, fiquem até o final, porque eu estou recheadíssimo de informações a respeito da nova prorrogação do auxílio emergencial, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Vejam só essa matéria aqui. Planalto e Congresso pretendem aprovar auxílio emergencial de R$ 250,00 nesta semana. Planalto articula acordo com o Congresso a fim de reeditar a ajuda emergencial, desta vez de R$ 250,00, apesar das limitações orçamentárias. Um dos pontos críticos é vincular o benefício a ser pago em quatro parcelas, a contrapartidas fiscais. Pois bem, pessoal, como vocês já sabem, o presidente Bolsonaro e também o Paulo Guedes, ele reuniu ali alguns ministros e também os presidentes das duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para passar ali a opinião deles, como a opinião do Paulo Guedes. Vamos ser bem claros aqui, não é? E a opinião do Paulo Guedes é o seguinte, prorrogaram o auxílio emergencial por mais quatro parcelas com valor de R$ 250,00. Porém, o Artulira, como também o Rodrigo Pacheco, não concordam muito bem com esse valor de R$ 250,00. É sim, pessoal, é tanto que o Artulira havia ali afirmado o seguinte, o governo quer pagar um valor de R$ 250,00 a princípio, segundo ali a fala do deputado federal Artulira. E agora o Rodrigo Pacheco era o último ali que faltava se pronunciar, ele fez um pronunciamento e ele informou em sua entrevista o seguinte, a expectativa do governo federal é pagar ali mais quatro parcelas de R$ 250,00. Porém, eu e os outros senadores vamos lutar para que esse valor seja maior. Ou seja, o Rodrigo Pacheco não está conformado com o valor de R$ 250,00. Mesmo o presidente Bolsonaro, mesmo o ministro Paulo Guedes informando para eles ali, tanto o senador Rodrigo Pacheco quanto o deputado federal Artulira, que o valor seria ali muito bem pago em torno de R$ 250,00. Mas como eu havia mencionado aqui para vocês, quem irá decidir esse valor será todos os deputados federais, como também todos os senadores. E lembrando, a PEC emergencial está para ser votada amanhã. E segundo o Rodrigo Pacheco, vai ser votada amanhã e provavelmente na quinta ou na sexta-feira ter a segunda votação para já ser encaminhada ali para a Câmara dos Deputados também realizar a outra votação já na próxima semana. É, pessoal, então eles querem o mais rápido possível aprovar pelo menos o auxílio emergencial. Isso mesmo que vocês estão escutando. E logo mais ao final desse vídeo, irei mostrar ali a entrevista do Rodrigo Pacheco. Agora vamos falar para você, beneficiário do Bolsa Família. Prestem muita atenção, vocês, beneficiários do Bolsa Família. Vou passar para vocês agora o calendário deste mês de março. Prestem atenção aqui na tela. Você com o final do mês, número 1, receberá dia 18. Você com o final do mês, número 2, dia 19. Você com o final do mês, número 3, dia 22 de março. Você com o final do mês, número 4, dia 23. Você com o final do mês, número 5, dia 24. Você com o final do mês, número 6, dia 25. Você com o final do mês, número 7, dia 26. Você com o final do NIS, número 8, dia 29. Você com o final do NIS, número 9, dia 30. E você com o final do NIS, número 0, dia 31. E vocês devem estar se perguntando, você do Bolsa Família, eu recebo várias perguntas. Jefferson, eu sou do Bolsa Família. Será que eu vou ter direito a essa nova prorrogação do auxílio emergencial? Sim, vocês terão direito, sim, pessoal. Não tem nenhum cabimento o governo federal cortar vocês do auxílio emergencial. Por quê? Porque vocês são consideradas ali famílias de extrema vulnerabilidade. E você que recebe o Bolsa Família, não é apenas você. Tem você, seu filho, no mínimo. Aí vem ali famílias que tem a mãe, mais três filhos e um marido desempregado. Não é a mãe, mais quatro filhos e um marido. Ou então mesmo a mãe que é chefe de família. E também está me fazendo a seguinte pergunta. Jefferson, eu sou mãe, chefe de família. Será que eu terei também direito, ou vou ter direito, a essa nova prorrogação do auxílio emergencial? Minhas queridas mães, chefe de família. A princípio, vocês terão, sim, direito a essa nova prorrogação do auxílio emergencial. Ah, que eu vi que uma matéria saiu que o ministro Paulo Guedes não quer dar cota dupla para essas mães, chefe de família. É mentira. Isso é mentira. O ministro Paulo Guedes, ele não se pronunciou em nenhum momento. Isso era uma ideia de alguns membros ali do Ministério da Economia. Não tem nada oficializado. A princípio, todas as mães, chefe de família, seja do Bolsa Família ou não, receberão, sim, cota dupla. Jefferson, e qual vai ser o valor? Vai ser R$500,00 se for R$250,00? Se for prorrogado no valor de R$250,00, vocês receberão R$500,00. Se for prorrogado no valor de R$300,00, vocês receberão ali R$600,00. E lembrando, lembrando, tá? Você que é mãe, chefe de família e também faz parte do Bolsa Família, vocês receberão o valor mais vantajoso. Ah, Jefferson, eu recebo R$540,00 no meu Bolsa Família. Eu sou mãe, chefe de família. Se o auxílio emergencial for prorrogado por parcelas de R$250,00, eu vou receber R$500,00 ou os meus R$500,00 e uns quebradinhos? Claro que vocês irão receber esses R$500,00 e pouco aí. Por quê? Porque o valor do Bolsa Família seria mais vantajoso do que o auxílio emergencial. Entendido até aí? Despreocupados vocês, beneficiários do Bolsa Família, e vocês também, mãe, chefe de família, sendo do Bolsa Família ou não, fiquem tranquilas. Ah, Jefferson, eu sou microempreendedor individual. Eu não sou nem microempreendedor, eu também não recebo Bolsa Família, nem nada. Eu sou considerado invisível. Será que eu vou ter direito a essa nova prorrogação do auxílio emergencial? Sim! Se você manteve ali o mesmo padrão que o auxílio emergencial de 2020, se você encontra-se na mesma situação que ali 2020, fique tranquilo que vocês irão sim receber essa nova parcela do auxílio emergencial. Lembrando, vocês têm que atender aquelas regras do auxílio emergencial. Beleza? Entendido até aí? Agora, pessoal, fiquem com o trecho do senador e presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, informando ali, dando uma entrevista, falando a respeito dos valores, que ele vai querer sim um valor maior do que R$250, que quem quer esse valor de R$250 é o governo federal, é uma expectativa do governo federal. Não quer dizer que esse valor está certo. Vamos pensar da seguinte maneira. Nós já temos garantido o valor de R$250. Beleza? Jefferson, e quando irá iniciar o pagamento dessa nova prorrogação do auxílio emergencial? Segundo o presidente Bolsonaro, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, segundo o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que vocês verão agora, e também segundo o ministro Paulo Guedes, que era o cara que não queria prorrogar o auxílio emergencial. Todos esses quatro aí informaram que a partir do mês de março, tudo indica que as primeiras pessoas que irão receber serão as pessoas do Bolsa Família, mas pode ter ali uma reviravolta, como os deputados e senadores querem, que seja pago na próxima semana. Se, de fato, isso acontecer, quem iria receber seria aquelas pessoas que não fazem parte do Bolsa Família. Entendido até aí? Por isso que é de extrema importância vocês estarem inscritos aqui no canal de Jefinho, porque assim que sair uma matéria, eu venho aqui e falo para vocês da maneira mais explicativa que vocês vão ver aqui no YouTube. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui! Presidente, boa noite, obrigada por ter vindo até aqui esta noite para esta entrevista, é um prazer recebê-lo. Boa noite, Vera, cumprimento você, todos os jornalistas que compõem a bancada, todos os telespectadores, é uma grande satisfação para mim participar do programa. Presidente, vou começar perguntando pelo que todo o Brasil quer saber. Quando vai voltar a ser pago o auxílio emergencial? Em que valor? Por quanto tempo? Para quantas pessoas? E de onde vai sair esse dinheiro? Objetivamente, nós estimamos e esperamos que o auxílio emergencial possa ser retomado no Brasil nos meses de março, abril, maio e junho. Uma reivindicação nossa que permanecesse por quatro meses, num valor ainda a ser definido pelo governo federal. Há uma expectativa por parte do governo da possibilidade de um valor de 250 reais e, evidentemente, nós vamos avaliar o espaço fiscal, eventualmente, para aumentar esse valor. E é um programa absolutamente necessário, nesse momento, ser reeditado, assim como foi feito no ano de 2020, de fato, com grande impacto fiscal e econômico para o Brasil, mas absolutamente necessário naquele momento. E como a pandemia ainda não terminou e as consequências dela também não, é importante retomar o auxílio. De onde virá a possibilidade para isso? Um compromisso que fiz com o presidente do Senado, logo que assumi, de reivindicar o auxílio emergencial, mas com a responsabilidade fiscal, que deve ser inerente à atuação do presidente do Senado e dos demais participantes da política brasileira. De modo que nós assumimos o compromisso de estabelecer o que é o chamado protocolo fiscal, através de propostas de emenda à Constituição, que já estão no âmbito do Senado Federal desde 2019. Quais sejam a PEC 186 de 2019, a chamada PEC emergencial, que está na pauta do Senado para esta terça-feira e quarta-feira, sob a relatoria do senador Márcio Bittar. Havia também a PEC 187 de 2019, sob a relatoria do senador Otto Alencar, na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer aprovado na CCJ, que é da extinção dos fundos públicos e infraconstitucionais, também para angariar recursos para o Tesouro e para pagamento da dívida pública. E a PEC 188 de 2019, do Pacto Federativo, que estabelece essa maior autonomia de estados e municípios na descentralização dos recursos orçamentários. Chegamos à conclusão que era preciso ter, de tudo isso, um protocolo fiscal necessário para poder viabilizar o auxílio emergencial e há consciência por parte dos senadores e das senadoras, de grande parte deles, que é preciso ter a aprovação da PEC emergencial para termos na sequência o auxílio emergencial e é pelo que nós estamos trabalhando de maneira prioritária nesse momento no Senado.